Aleluia! Seu peito checo Vamos aclamar Aleluia! 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 Seu peito checo Vamos aclamar Jesus Pregava a rua nova O reino Anunciando E curava Uma espécie De doenças E dos povos Aleluia! 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 O Senhor esteja no rosto Ele está no meio de nós Proclamação de Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o Santo Luca Glória a vós, Senhor Aconteceu que Jesus estava numa cidade E havia aí um homem leproso Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu Senhor Se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica purificado E imediatamente a lepra o deixou E Jesus está encomendou-lhe Não digas nada a ninguém Vai mostrar-te aos sacerdotes E oferece pela purificação O prescrito por Moisés Como prova de tua cura Não obstante Sua fama ia crescendo E numerosas potimônias Acobriam para ouvir E serem curadas De suas enfermidades Ele, porém, se retirava para lugares solitários E se entregava ao coração Palavra da salvação Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Amém Glória ao Senhor